Olha, um homem atirou em um desafeto numa praça e atingiu uma mulher na cabeça. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra contar como isso aconteceu, onde foi isso, hein Larissa? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Esse caso aconteceu no setor Santos Dumont, onde do início da madrugada a polícia recebeu informações a respeito dessa dupla tentativa de homicídio que aconteceu numa praça do setor. Um homem foi baleado no braço e uma mulher na cabeça. De acordo com as informações que foram fornecidas pelas equipes que atenderam e foram atrás desse suspeito, esse homem teria ali uma rixa devido ao tráfico de drogas, seria de um grupo rival desse homem que levou um tiro no braço e a partir daí ele foi até lá pra poder matar esse homem. Mas durante os disparos ele acabou atingindo uma mulher na cabeça. Até as últimas informações que nós conseguimos sobre essa mulher, o estado dela ainda é considerado grave, estava consciente, mas provavelmente depois dos exames que serão feitos pela equipe médica, ela deve passar por uma cirurgia para retirar essa bala que atingiu a cabeça dela. A polícia conseguiu prender ele minutos depois com a ajuda da equipe da inteligência e também uma equipe da Rotam que participaram deste trabalho e conseguiu aí resultar nesse homem de 25 anos, que inclusive usava, que usa na verdade tornozeleira eletrônica e de acordo com a polícia tem várias passagens. Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 e um calibre 38. Obrigada Larissa pelas informações, a gente consegue ver ali a imagem do homem que foi preso então, este homem né, que teria dado um tiro, a mulher acabou baleada na cabeça, infelizmente, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e aí acabou sendo baleada. Larissa, você tem inclusive um tenente aí que está com você para poder trazer mais informações né? Sim, Manuela, mas dessa entrevista aqui com o tenente e o Guilherme, na verdade, é de uma outra ocorrência. Essa ocorrência que nós vamos trazer agora aqui com a equipe do Graer a respeito da prisão de três homens que furtaram quase 20 mil reais em uma tacareja em Goianira. Esse crime aconteceu no fim de semana, mas ontem todos foram presos. De acordo com informações, esse grupo veio de Minas Gerais para praticar esses crimes aqui na capital. Bom dia para o senhor tenente Guilherme, conta para a gente como é que vocês souberam desse furto e quais os próximos planos desse grupo se não fosse preso por vocês. Bom dia Larissa, bom dia Manuela. Bom, nós recebemos a notícia de um furto ocorrido na cidade de Goianira, na manhã de sábado, onde indivíduos teriam levado nove aparelhos de televisão e outros produtos de higiene. O modo desoperante deles era o seguinte, eles colocavam os televisores no carrinho, iam tirando aquelas etiquetas de alarme e eles agiam em três. E em determinado momento, dois deles simulavam que estavam passando mal. Um caía no chão e o outro começava a gritar, chamando a atenção de todo o supermercado, da equipe de segurança. E enquanto prestavam esse atendimento, eles saíam com o carrinho cheio. E eles foram presos na manhã de domingo, nas margens da rodovia 153, onde eles planejavam um novo furto, desta mesma modalidade. Certo. E aí eu vi imagens, inclusive, tenente, de como eles agiam dentro do supermercado. Entravam os três juntos e lá como é que eles faziam para poder furtar esses equipamentos e um deles sair sem que fosse notado ali? Eles tiravam aquelas etiquetas de alarme? Como é que funciona? Justamente. Eles passavam um tempo acumulando os produtos em um carrinho só. Aí eles iam tirando essas etiquetas, aquelas etiquetas de alarme da porta. E quando estava tudo ok, eles já tinham atingido uma quantidade que eles achavam ideal. Um deles simulava que estava passando mal, chamava a atenção de todo o supermercado. Eles já haviam estudado a rotina do supermercado, sabiam que na hora do almoço a equipe de vigilância diminuía a quantidade. E eles simulavam essa situação para poder sair sem ninguém perceber. Todos esses produtos foram apreendidos em qual local aqui de Goiânia? Eles estavam alojados em um hotel na região da 44. E segundo eles, planejavam fazer mais um furto antes de voltarem para Minas Gerais. E esses produtos provavelmente seriam revendidos lá em Minas? Possivelmente seriam revendidos em Minas. E só para reforçar, todos eles já tinham passagem por furto, roubo e um deles furto em instituição bancária. Os procedimentos quanto aos produtos apreendidos podem ser devolvidos para a instituição que foi furtada no fim de semana? Exatamente. Agora fica a cargo da Polícia Civil. Como tem imagens, eles têm as notas fiscais dos produtos, fica fácil fazer a devolução. Mas agora fica a cargo da Polícia Civil. Certo. Muito obrigada, Tenente. Parabéns à equipe do Graera. Então, mais uma resposta da Polícia Militar, Manoela, grupo especializado trabalhando para combater diversos tipos de crime que a gente acompanha aqui em Goiânia e também em toda a região metropolitana, como esse que aconteceu no fim de semana.